O que fizeram não aconteceu E tudo pra limpar Vamos com ele A Lugas da Divina de Milandópolis Mandou pra fora, bloqueia o touro É toda a multibus Vai no fim A Divina de Milandópolis, manda o touro É toda a multibus O Lugas da Divina de Milandópolis O Lugas da Divina de Milandópolis O Lugas da Divina de Milandópolis O som, quem gostou Não grita e bate palmas Vai lá sair Um bom trabalho do Lugas Porque o touro vem de contramão E é como o touro é rápido O touro vai na velocidade Você vê que o touro tenta puxar ele pra dentro da roda Ele usa aquela perna de fora Pra fazer todo o apoio E terminar os oito segundos E será valendo Como tosse Agora vem o cara da Vandônia Quando esses caras vêm Não vem pra perder o tempo não O touro tentou do menino de rua A boiada do neto de Itabaritique do Fácil Campeão de uma bola certa Campeão na cidade bonita Fernando pra fora Fernando vai Fernando é da Vandônia É menino de boa Quando o touro Ele vai parar Ele vai parar É quando o touro É no caço Por favor O senhor Júlio vem lá É o gênio José Esses caras que vêm da Vandônia Não vem pra perder os oito Não é o gênio Que trabalho perfeito do Fernando, querido Eles sempre largam tudo lá E vem pra São Paulo Em busca do sonho Você vê que ele vai esperando o giro do touro O touro entra de contramão E olha como o touro aumenta a intensidade E ele estava perfeitamente Com saudade em cima do touro Usou toda a técnica Pra chegar até os oito segundos E será avaliado É o prefeito É o marido O japonês Fábio Soné Júlio na Vandônia Com a licença de poder Oceano 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 Somente quem gostou Bate palmas E solta o grito Aí Para sair Meu compadre Eugênio Começamos e começamos bem Eugênio Boa noite Luciano Começamos muito bem Olha o trabalho do Guilherme Estou rodando na contramão dele Pra esquerda Ele segura a corda pra direita E aí ele vai trazendo Artículo lá no braço Trazendo o corpo pra dentro Você viu o Luciano Falando os títulos dele É por isso que é time de campeões Ele já foi campeão nacional também Aguarda E a corda nota Agora a solução Ele é o local Representante de novo Independência O toro prene É o gole Da gole Do neto pree É a moeda do neto pree É o portão do neto pree É o portão do navio O portão do brito faz barulho E bate barulho e bate barulho E vamos ver ela sair Eugênio José Que trabalho perfeito Eugênio É aquilo que a gente chama De tecnicamente perfeito Porque o toro Girando pra esquerda Olha como que ele articula O braço livre Perto do chapéu Esse movimento de braço É um braço de equilíbrio Porque ele faz esse movimento Pra manter o corpo alinhado Que é ali que ele consegue Dominar e eliminar A força do toro Para conseguir os 8 segundos A chega nota 87.25 E assim ele vai Fazendo os movimentos Até completar Uns 8 segundos E vai ser avaliado E a saudade O neto do Cássio É pentacampeão brasileiro Campeão de Turama Campeão de Mausul Campeão de Nazaré Paulista De três caminhonetes Sete cargos Dezenove votos Edivaldo Edivaldo Ferreira Jean Gratino No portão Conquista em Alves Prefeitão Ayrton Vou me ser pra você Manda pra Edivaldo A gente vai falar É pentacampeão brasileiro E o que tem que vai sair É todo mundo Do neto de trago O neto do Cássio Pode pular Oceano A mão Ele faz um trabalho De excelência Sabe montar como ninguém Faz bem no trabalho De 8 segundos E será avaliado Nós somos ACR Do neto do Cássio